Eu quero um televisor LCD, com design diferenciado, fino, muito fino, lindo como nenhum outro, perfeito. Eu também quero imagem, mais imagem, movimento, quero movimentos perfeitos e suaves. Tem um decodificador de TV digital? Claro que eu preciso. Agora, e se eu quiser assistir aos vídeos que estão no meu computador? E se eu quiser acessar os meus arquivos de vídeo, música e foto diretamente do meu computador? Ah, seria demais tudo isso em um só televisor LCD. TV LCD Série 8 A Samsung faz, a Samsung inova, a Samsung se crente.